A nossa equipe de reportagem continua trabalhando neste caso para saber apurar a veracidade, para saber realmente, porque o cadastro deste veículo na NTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, é de que este veículo estaria de forma irregular. A Polícia Civil do Estado do Paraná segue em investigação e a nossa equipe de reportagem está acompanhando. Já estamos com o Alfredo? Então vamos direto para as ruas de Três Lagoas com o repórter Alfredo Neto, porque o Alfredo Neto tem informações sobre a irregularidade deste ônibus. Ô Alfredo, bom dia. É com você, garoto. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham pelo TVC Agora. Israel, ontem, de posse da numeração da placa do veículo, entrei em contato com a NTT e por duas horas estive no telefone com os agentes daquela agência, que em Brasília fizeram uma procura minuciosa pela placa do veículo. Pela placa, eles não encontraram nenhum registro de utilidade, como se ele estivesse prestando serviço ou cadastrado para ter a outorga de transportes rodoviários interestadual ou para uso de fretamento. Não havia. Então, eles procuraram pela empresa tomadora de serviço, já que eles não conseguiam encontrar qual empresa seria a dona do ônibus, já que pela placa eles conseguem ter a identificação ali de qual empresa seria a proprietária e qual serviço ele estaria sendo empenhado. Como não houve essa localização, então foram pelo CNPJ da empresa tomadora de serviço, que é a Ingemec. Também não havia nenhum contrato formal ali. Então, foi feita uma pesquisa no Banco de Dados Nacional, aonde foi pego aí o proprietário do ônibus, que é a transportadora labor limitada. Também não havia nenhum contrato ou requisição para autorização de transporte funcional, transporte passageiros, para a utilização desse veículo, e não havia registro para transporte rodoviário, que é fazer o interestadual de uma cidade, de um estado para outro. Os agentes, então, fizeram ali uma triagem e o ônibus foi constatado como inativo, inoperante. Era como se ele estivesse estacionado, parado, à espera de alguma fiscalização para poder passar por uma visistoria e só posteriormente fosse colocado em circulação e em trabalho novamente. A empresa foi procurada ontem, no final da tarde, por mim. Eu liguei para eles lá em Draceno, no interior paulista. Ninguém nos atendeu. Uma recepcionista me jogou para um WhatsApp de uma outra empresa que teria adquirido esta labor e também não obtive nenhum tipo de resposta. Entrei em contato com a proprietária da empresa, Engelic, para tentar entender o contrato. Se eles tiveram alugado esse ônibus, se eles alugaram ou se eles fretaram, mas também não tivemos resposta da forma de contrato que foi feito. Depois disso tudo, eu tive acesso à planilha de autorização de empresas a funcionarem no mês de março, que todo mês eles atualizam as empresas que são autorizadas. E não encontrei nessa planilha de mês de março, nem do veículo, nem da empresa Labor, a autorização ali para o funcionamento de transporte interestadual. Agora, a polícia civil, por meio do DENIT, recebeu essas informações também e vai apurar esse transporte irregular, que já ficou caracterizado pela ANTT. depois que eles conseguiram confirmar que esse ônibus não poderia estar fazendo esse transporte sem passar primeiro por vistoria. De acordo com a ANTT, o ônibus estava inoperante e caracterizou o transporte irregular desses trabalhadores que acabaram vítima desse acidente. Israel. Alfredo, aproveitando a sua participação, quem é que é responsável pela fiscalização destes ônibus terrestres para saber se está com Alvará em dia? Israel, de acordo com a conversa que eu tive ali com o agente, o primeiro pedido deve ser feito pela empresa contratante. Assim que contrata a empresa terceirizada, ela tem que pedir a documentação tanto dos funcionários como dos veículos que estão fazendo a administração do tempo. Por mais que isso tenha terceirizado, ela é o meio final. Eles contrataram. A responsabilidade final são deles. Agora fica o DENIT e também a ANTT responsável por fazer a autorização e a fiscalização de rotina. E sabemos que também o Ministério do Trabalho tem essa capacidade de poder fiscalizar o meio de transporte dos funcionários, se eles estão sendo transportados de formas adequadas, seguras, e se os veículos estão em acordo com a lei, com a legislação. Como não houve aí essa fiscalização anterior que pudesse prevenir esta forma de acidente, agora vai caber a ANTT dar explicação de como um veículo que constava na documentação como inativo, estacionado, guardado, estava em operação, estava transportando passageiros, fazendo rota interestadual, e é claro, com algumas denúncias de funcionários, ex-funcionários, que relataram que as condições de manutenção dos veículos não eram das melhores. E algumas vezes eles passaram por alguns sustos na BR-158 após algumas falhas mecânicas. Infelizmente, é uma fiscalização que teria que ser feita pela ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, o DENIT também, que poderia ter fiscalizado, assim como as empresas contratantes, tanto como a Ingemec, como também as outras fábricas de celulose que possivelmente contrataram essas empresas e eles, como contratantes finais, teriam a responsabilidade de monitorar se as empresas prestadoras de serviços estavam em acordo com a legislação brasileira. Isso é algo.